Música Música Bendita e louvada seja No céu a divina luz E nós também Em cada terra Louvemos a Santa Cruz E nós também Em cada terra Louvemos a Santa Cruz Os céus cantam A vitória De nosso Senhor Jesus Cantemos Nós igualmente Louvores a Santa Cruz Cantemos Nós igualmente Louvores a Santa Cruz Boa noite Boa noite Meu Pai Boa noite Pai Eterno Boa noite Meu Senhor Estamos aqui em teu santuário Divino Pai Eterno Estamos em teu santuário Santuário matriz do Pai Eterno Trindade Goiás Coração do Brasil Juntos Juntinhos Mais uma vez Nesta noite Abençoada 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 Até o Calvário Até o Calvário Será que você vai ter coragem Será que você será um sirineu Será que você vai ser um sirineu Ajudar a carregar a cruz do Senhor Será que você vai caminhar Carregando também a sua cruz Ah o Cristo diz Quem quiser me seguir Tome a sua cruz Siga-me É momento de reflexão É momento de conversão É momento de reencontro Reencontro com o Senhor Ou você vai ser como a Verônica hein Secando o suor O sangue O rosto do Senhor É preciso também ser Verônica Enxugando o rosto dos irmãos Por isso estamos aqui Para juntos rezarmos Para juntos meditarmos Para juntos estarmos O Brasil inteiro Num momento de oração De paz e de bênção Do programa que é maravilhoso Boa noite meu Pai Com você De segunda a sexta Todos os dias Juntos juntinhos Ao vivo aqui do Santuário Matriz E a partir de agora Eu te convido meu amigo Minha amiga A ligar no telefone A ligar neste telefone Que aparece aí no monitor O telefone dos filhos E filhas Do Divino Pai Eterno É fácil hein Fácil Facinho É mais fácil que apostar No time do Goiás É só vitória É só vitória É bênção do céu Aqui ó 62 3506 9800 62 3506 9800 Ou vai lá no portal Pai Eterno Lá ó Vai no Google Escreva PaiEterno.com Você entra no portal Pai Eterno Lá no portal Você acende a vela da fé Lá no portal Você deixa o seu testemunho Lá no portal Também Você faz a sua contribuição O seu cadastro Torna-se membro Desta família de amor Faça agora Ligue 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 62 3506 9800 Faça parte desta família É É isso aí minha amiga Faça parte desta família O pouco aqui O pouco ali O 20 daqui O 15 dali O 30 de cá A gente vai construindo Diretora Mostra para o Brasil inteiro aí, diretora As imagens da nova casa do pai Como estão belas Maravilhosa a construção da nova basílica Olha aí, olha aí, Rodolfo Meu Deus do céu Rodolfo, tomara que a gente esteja vivo A gente fala assim Não porque vai demorar não, Rodolfo Porque pode ser que amanhã o pai eterno chama, não é mesmo? Mas tomara que a gente esteja com saúde Você com essa voz maravilhosa aí Para cantar nessa nova basílica E eu então, permanecendo com o padre Com as bênçãos do pai eterno Liga agora, 62-3506-9800 Você faz parte dessa família Você fará parte dessa família E vai dizer para os seus filhos, netos Eu construí o santuário basílica Eu ajudei a construir O santuário do divino para o eterno Olha aí, até o reitor Põe a mão na massa, hein? Até o nosso reitor que nunca tinha Colocado um tijolo na vida, vira pedreira nesse dia aí Aí é concreto, é bloco E até a festa de trindade vai estar tudo organizado Essa parte bonita, realizada para você Devoto, Romeiro, evangelizador Benção do céu Benção de Deus Que coisa bonita, gente Olha, eu fico emocionado Também, hein padre? Eu fico Mas é bonito demais, né? Eu fico emocionado, Rodolfo Porque é bonito demais Demais Eu sei que muita gente está lá em casa pensando assim Não, padre, mas vai demorar Olha, tudo na vida demora Não é mesmo? É verdade Tudo demora Construir uma família Não sabe por que casou? Que a família já... Não, é o tempo que vai Formatando, realizando Amadurecendo Não é mesmo? Uma casa, uma igreja Né? Um emprego Uma profissão Tudo é com o tempo Um santuário desse Desse patamar Desse tamanho Com certeza vai demorar Cinco, seis, sete, oito anos Mas não tanto assim Mas vai demorar um tempo sim Mas só que com a sua ajuda E contribuição Tudo isso pode Graças a Deus Se Deus quiser Tornar-se uma realidade O que é um grande sonho Será uma grande realidade Com a sua ajuda É verdade Amém, padre Joia Gente, olha só Para você que a partir de agora Nos acompanha Aí pela sua casa Esse programa lindão Que é o Boa Noite Meu Pai Muito obrigado, viu? Obrigado por nos deixar Fazer companhia Para você nessa noite De terça-feira, tá? E olha, gente Você pode participar conosco Através das redes sociais Da TV Pé Eterno Muito fácil Muito simples É só ir lá No qualquer aplicativo Desse que você tem mais afinidade Qualquer um desses O Instagram O Facebook Twitter Ou TikTok Para você poder mandar Sua mensagem para a gente Para a gente ler aqui no ar Tá certo? Então, olha As redes sociais Elas incultam Os caminhos Entre nós Então, manda sua mensagem A sua intenção O seu Boa Noite Viu? Para a gente poder Interagir bastante aqui E outra coisa Não esquece de tirar A sua foto Tá? Para você poder aparecer Aqui na TV Pé Eterno Então, tira sua selfie Com a sua família Ou se você está sozinho Ou sozinha Tá? Tira uma selfie De frente para a TV Tá? Para a gente te conhecer Saber quem é você Tá certo? Todos os dias Nós vamos mostrar As fotinhas aqui Da galera que está Mandando para a gente Tá bom? Então, é muito fácil Você vai postar a sua foto E vai marcar A TV Pé Eterno Arroba TV Pé Eterno Lá no Instagram Viu? E aí você coloca também A hashtag Eu no Boa Noite Meu Pai Viu? Porque aí fica mais fácil Para poder encontrar A sua foto E marcar aqui também A sua publicação Viu? Então não perde tempo Já manda o quanto antes A sua mensagem A sua foto para a gente Para a gente poder interagir Aqui nessa noite De terça-feira Semana das Dores Semana de muita oração Para podermos iniciar A semana de penitência A semana Onde o nosso Senhor Jesus Cristo Se entrega Por todos nós Tá certo? Então vamos Caminhando nesse itinerário De fé Para a gente poder Celebrar bem a Semana Santa E também a ressurreição De nosso Senhor Jesus Cristo Isso mesmo, Rodolfo Semana de oração Semana de bênção Rodolfo, hoje eu tive A grande graça De ter a visita De dois amigos Que vieram do Rio de Janeiro Viu, Rodolfo? Opa, que legal É, a gente fez uma gravação Para o programa Esporte Espetacular Da Rede Globo Viu, Rodolfo? Ah, eu vi Eu vi Eu vi o Thales Gente boa Eu tava falando Nada mais, nada menos Do maior do Centro-Oeste Viu, Rodolfo? Viu? A Vila Nova? O Goiás Aqui, Rodolfo Debaixo da túnica Tinha, ó Camisa do Verdão Rodolfo Fiquei bonito demais Eu fiquei bonito Menino A diretora Faltou a diretora Com a camisa do Verdão Aqui também Que ela é Goiás Mas tava chique, hein Chique no outro Dia 16 tá no ar, hein Benção do Céu Benção do Pai Eterno Vem cá, por favor Atender aqui os fiéis Devotos que estão no santuário Coisa boa Boa noite, meu amigo Boa noite, Padre Boa noite Que maravilha A gente se encontra aqui Tudo bom com o Senhor? Eu assisto o Senhor toda noite Eu assisto a missa do Divino Pai Eterno Toda noite Eu e a minha família Minha esposa tá aqui Meu filho Coisa boa A gente é Devoto do Divino Pai Eterno Meu pai Eu falei assim Meu pai é muito devoto Do Divino Pai Eterno E a gente continua A mesma caminhada A mesma caminhada Graças a Deus Qual que é o seu nome? João Elias de Chaves João Elias Eu sou de Barreiras Barreiras Nós pertencemos A paróquia O santuário Nossa Senhora do Perfeito Socorro O nosso paro O padre Jocloilso O nosso bispo Dede Ocesa O amigo seu Que é daqui O Dom Moacir Dom Moacir Então vou aproveitar agora Para dar um grande abraço Para toda a Diocese De Barreiras Da Bahia Onde o seu bispo É o nosso querido Conhecido amigo Irmão de coração Dom Moacir Que foi auxiliar aqui Na Arquidiocese de Goiânia E agora é bispo lá de Barreiras Da Bahia Dom Moacir As nossas orações pelo Senhor E ao mesmo tempo Pedimos a sua bênção A sua oração Constante pela nossa Arquidiocese Pela nossa missão Aqui no Pai Eterno E coisa boa Toda cidade de Barreiras Todo povo abençoado Da Bahia O povo bom Povo bom Povo baiano João Elias João Elias É a primeira vez Você está aqui João? Não, é a terceira vez Já que eu visito O Divino do Pai Eterno Coisa boa Sempre a gente vem A gente sempre tem Você falou que seu pai Já era devoto do Pai Eterno? É, meu pai era muito devoto Do Divino do Pai Eterno E Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro E Nossa Senhora do Perpétuo Socorro E Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Também era Amém Mas era A gente é uma família católica É uma família que... Você nasceu lá na Barreira? Não, eu nasci em Santa Catarina Santa Catarina Eu sou catarinense Eu sou nascido de... Em São Lourenço do Oeste Santa Catarina Me criei no Paraná E em 84 a gente foi pra lá Graças a Deus Está se dando bem lá Graças a Deus Graças a Deus Agora com mais o Dr. Dom Moacir Que é o nosso... É o nosso bispo lá da Diocese E está cuidando direitinho Está... Tem muita audiência A paróquia então é Perpétuo Socorro É Nossa Senhora do Perpétuo Socorro É o Santuário 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 Lógico, eu sei lá Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro E o Padre... É o Padre Jô Cluílson Que é o parco lá Ô Padre Jô Cluílson Aqui ó O João ali está aqui com a esposa e a família Benção do Pai Eterno para o Senhor Padre Benção na sua missão E a todo o povo do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Lá em Barreiras da Bahia O que é que o Senhor quer hoje Pedir ou agradecer ao Pai Eterno? Olha, a gente já... Já ganhou muita coisa A gente hoje está agradecendo ao Divino Pai Eterno A Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Nossa Senhora do Pai Eterno Jesus Cristo Que é o... O nosso... O Pai Nosso Senhor É nosso Pai, isso E a gente continua Graças a Deus a caminhada Até o fim da vida Assim Amém A gente tem uma missão De rezar o Terço da Divina Misericórdia Toda manhã Que coisa maravilhosa Até o fim da nossa vida Que coisa maravilhosa E além disso Minha esposa e eu A gente faz o Rosário Está fazendo o Rosário agora Da Quaresma também Os 40 dias da Quaresma E sempre a gente continua Fazendo o Rosário e Rezar Amém Eu posso falar um pouquinho com ela? Vamos falar um pouquinho? Por favor Segura aqui Qual é o nome da senhora? Eu sou Terezinha Pode falar bem mesmo Terezinha Tudo bem, Terezinha? Tudo bem, graças a Deus Mais pertinho Isso Terezinha, olha O Brasil inteiro rezando Quem que só quer lembrar lá em Barreiras E rezar agora? Quem que ficou lá? Meus filhos, né? Minhas noras Meus netos E minhas amigas Meus amigos lá todos Os doentes, né? Tem muitos doentes Amém Precisando de muita oração também E o que que a senhora pede ao Pai Eterno agora? Além de agradecer Lógico, vem agradecer Saúde Mas se a gente pede alguma coisa a mais Pedir saúde, paz, né? E pela nossa viagem Que nós vamos até no Mato Grosso Depois vamos lá pra Nova Esperança Maringá Francisco Beltrão, né? Que beleza Com o filho Maravilha Com o Elvis Que é meu filho Vem junto pra dirigir Que o meu marido já tá Com as vistas Meia ruim E só agradecer a Deus Nosso Senhor Só agradecer Só agradecer Saúde, né? A Terezinha e o João Elias Vem só agradecer Não sei qual agradece mais O João A Terezinha O filho A família Gente A melhor coisa do mundo É a gente ter um coração agradecido Viu, João? A melhor coisa do mundo Terezinha É ter um coração agradecido Porque se a gente agradece A gente se torna sempre um filho E um filho tá na casa do pai E um filho tá ao lado do pai Tá no convívio do pai E aquele que tá no convívio do pai Recebe as bênçãos Precisa pedir O pai sabe que a gente precisa E derrama bênçãos E derrama bênçãos E a gente precisa E às vezes a gente pede muito mais do que precisa Né, Rodolfo? A gente pede Às vezes até sem precisar É verdade, padre É mesmo Às vezes a gente nem tá precisando E a gente tá pedindo sempre, né? Esquece de agradecer Sempre bom agradecer Principalmente quando a gente acorda A gente sempre agradece pela vida De mais um dia, né, padre? Amém, amém, senhor João Não é, Terezinha? Não é, João? É, graças a Deus A gente até vive feliz A gente quer pedir a bênção do padre Mais 56 anos de casado Que maravilha Então a gente já pede a bênção Que Deus abençoe Que a gente só Deus é que separe Maravilhoso E quero mandar um abraço Para os meus filhos Meus netos Meus reis Minhas nóis Minha família em barreira E os meus amigos Adeus César inteira As igrejas Mais um amigo da gente Lá Um padre Que é o padre Robinho Que a gente sempre Tá com ele também Lá E os outros padres Tudo a gente tem amizade Que Deus abençoe a vida De todos eles E a nossa vida Que Deus Que Deus nos defenda Mãe de Deus Rogai por nós E os pecadores Bênção do Pai Marilene 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 Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus Guapó Vem reza Vem rezar conosco Nessa semana santa E quarta-feira De cinza De procissão Vamos Cinza não Cinza não Quarta-feira De semana santa Mas cinza já foi Já foi Quarta-feira De procissão Do encontro Do encontro Da semana santa Com o nosso senhor Das dores Senhor dos passos Foi de propósito Tipo assim Pegadino malandro Talvez se o povo Estava atento Vamos para o intervalo Bênção do Pai Eterno Lembra senhor O teu amor Fiel para sempre Que os inimigos Não triunfem Sobre o povo De suas angústias Ó Senhor Livra a tua gente Senhor meu Deus Deus a ti elevo A minha alma Em ti confio Que eu não seja Envergonhado Não se envergonhe Quem em ti Põe sua esperança Mas sim quem nega Por o nada Sua fé Lembra senhor O teu amor Fiel para sempre Lembra senhor O teu amor Fiel para sempre Que os inimigos Não triunfem Sobre o povo De suas angústias Ó Senhor Livra a tua gente Mostra-me senhor Os teus caminhos E faz-me conhecer A tua estrada Tua verdade me orienta E me conduza Porque és o Deus Da minha salvação Lembra senhor Lembra senhor O teu amor Fiel para sempre Que os inimigos Não triunfem Sobre o povo De suas angústias Ó Senhor Lembra a tua gente Semana das dores Semana de oração Semana de entrega Entrega a Deus Entrega do seu coração Abertura de coração Benção pai Benção meu divino Pai eterno A nossa conversão Seja verdadeira pai Uma verdadeira conversão De filhos e filhas Rodolfo Hoje chegou para mim Esse bilhetinho aqui ó Ó Um bilhetinho bonito Que chegou aqui Na secretaria da paróquia Para nós É De alguém que assiste a gente Lá de longe Lá de João Pessoa Na paraí Vamos ver se vai pegar Pegou aqui ó Jaci Dantas E Fernanda Somos sua fã Assistimos toda noite Boa noite meu pai Eu não conheço quem é não Mas Jaci Jaci Fernanda Eu e o Rodolfo Retribuímos né Rodolfo Demais a conta Somos muito também Somos também Fã de vocês todos Viu Vocês todos que Assistem Participam conosco Binção do Pai Eterno Para você Jaci Fernanda Para todo o povo lá De João Pessoa Na Paraíba Ei Rodolfo Cidade linda Saudade Cidade linda Maravilhosa Vou contar para você Camarão hein Rodolfo Camarão Não para Praia bonita Praia bonita Coisa boa Binção do céu para Paraíba E tem alguém na linha Rodolfo Para falar com a gente Nesta noite é a Maria Boa noite Maria Cristina Boa noite Que tarde boa Tudo Opa Olha Olha que beleza Que coisa boa Que coisa boa Falar contigo Maria Cristina Que coisa boa Fala de São Paulo De São Paulo Capitão Coisa boa Deus te abençoe Te guarde Ilumine você E sua casa E sua família Como é que você está Você está bem aí O que você está fazendo Já jantou Já jantei Estou gravando Estou assistindo o senhor Ela janta antes De assistir o programa Bom demais Esperta né Porque se ela ficar com o prato Na frente da televisão Não é toma dela Toma Maria o que você jantou Esta noite Se alguém tiver jantando Nessa hora Eu vou puxar Porque eu não jantei ainda Vou puxar aqui O Edinho Aqui Nosso câmera Está mandando tomar Quem não jantou Também não Barriga dele Está vazia Todo mundo aqui Está com o povo E aqui é ao vivo É ao vivo Não tem esse negócio não Ô filho O que você quer pedir Para o Pai Eterno Maria Cristina Ó padre Eu queria Eu queria Uma Com de graça Hoje Que a minha mãe Está fazendo 83 anos Hoje Saúde para ela Qual o nome Da mamãe Jerusa Jerusa Vamos rezar Para a dona Jerusa 80 e 83 83 anos Dona Jerusa Jerusa Deus te abençoe Ela está aí Pé de você Ou não Bênção do Pai Eterno É Bênção do Pai Eterno Para a dona Jerusa Saúde Paz Para todos os aniversariantes Para todos aqueles Que rezam conosco Para todos os idosos Amém Amém Dã Jerusa Amém 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 Pai Eterno O Brasil inteiro Vai rezar agora Invocando as bênçãos Do Divino Pai Eterno Para a dona Jerusa Para todos os enfermos Para todos que estão De idade avançada Pai Eterno Tua bênção Vamos lá Rodolfo Pode cantar Vamos cantar Pedindo as bênçãos A cura O milagre A graça Derramada na vida De cada irmão De cada filho e filha Do Divino Pai Eterno Hoje o céu Hoje o céu Se abre para derramar Sobre os corações Toda a graça Do Pai Eu também Quero me derramar De todo o meu coração Nos braços do Pai Vem Espírito Santo Com teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Vem Espírito Santo Com teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Toda a bênção Toda a bênção Toda a graça Na vida dos irmãos e irmãs Dos enfermos Pai Daqueles que mais necessitam Pai O Senhor conhece O Senhor conhece Pai Conhece a cada um de nós Conhece o nosso coração As nossas realidades Pai Eterno Benção Benção do Pai Eterno Hoje e sempre na sua vida Meu amigo Minha querida amiga Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Dona Jaci Benção Benção para a Senhora Para você Maria Cristina Para você Maria Cristina Fala comigo Benção do Pai Eterno Pode pedir uma coisinha para o senhor Oi Pode pedir uma coisinha para o senhor Pode Pode Eu vou cantar a música da águia Que eu gosto muito A da águia No final ele vai cantar Águia pequena É águia pequena É águia pequena É águia pequena Você sabe ou não Sei vou preparar ela aqui Vou cantar ela hoje Vai preparar Coisa boa Vamos rezar a Ave Maria Maria Cristina Vamos rezar juntos Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Jesus te abençoe Abençoe sua mãezinha que está fazendo aniversário 83 anos Abençoe sua família toda Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Fica com Deus filha Fica com Deus Benção do céu Para todo o povo de São Paulo Hein gente Rodolfo A capital paulista Assiste o programa em cheio É verdade O povo gosta Viu Então um forte abraço para vocês De São Paulo De todo o estado de São Paulo Também Minas Gerais Estado de Minas Gerais É muito assíduo Muito devoto Muito devoto Muito devoto Que legal Obrigado demais Nós agradecemos muito Muito a você Que acompanha esse programa Que faz desse programa Um programa muito bom Muito gostoso Muito cheio de vida E cheio de fé Tá Né padre Amém Amém Rodolfo Rodolfo Vou falar agora com a família Que vem na cidade próxima Aqui de Trindade Uma família que é amiga minha Que tem irmã de padre Aqui que vai falar agorinha Boa noite Aroudo Boa noite Tudo bom Tudo certo Tudo jóinha Tudo jóia Tudo certo O Aroudo aqui é amigo nosso Esposo da Andréia São pais do Gustavo Que está ali Esse menino aí Não pode ver um prato de comida Que ele rouba da gente Ele está catando a cara dele Se compadre com elefante Nunca vi Só não tem tamanho Olha o bicho Aroudo você está bom filho Tudo certo Graças a Deus Você está morando lá em Humas Estou em Humas Estou em Humas ainda Cidade boa Cidade ótima Graças a Deus O que você está fazendo lá Aroudo Na verdade eu moro lá Mas eu trabalho aqui em Goiânia Eu trabalho em Goiânia Isso Olha para frente ali Aroudo Verdade Então vou perguntar Quantas vezes você vem cá Que você nem sabe né É inúmeras Inúmeras vezes Está aqui toda semana Todo ano Todo mês Todo mês Todo mês A gente graças a Deus Vem na casa do Pai Eterno A gente vem Vem na festa também A gente Todo ano A gente vem também Seu sogro Seus cunhados Tem o costume de vir De carro de boi Você também vem com eles ou não? Tem sim viu Tem o costume Todo ano Vim com eles também Acompanha também A Romaria Amém Benção do Pai Eterno Aroudo reza aqui conosco sempre Ele é esposo Deixa eu falar com o André Um pouquinho Ela está com vergonha Mas vai falar comigo Ela disse Eu não vou falar com você não Ela vai falar Ela é irmã de Padre Boa noite André Boa noite Tudo bem? Tudo jóia Graças a Deus Está funcionando Está funcionando A André É irmã A esposa do Aroudo Irmã do Padre Benedito Nosso missionário Redentorista Que agora está residindo Lá em Vila Rica No Mato Grosso Ele já esteve aqui Nos últimos 4 anos Em Trindade E há 4 anos agora Nos últimos 4 Ele está em Mato Grosso Lá em Vila Rica Padre Benedito Bené Dito Benção do Pai Eterno Benção do Pai Eterno Vem cá Está bom filho? Graças a Deus Forte ou não? Deus te abençoe Amém Vamos ficar para frente aqui Para rezar o Ave Maria Aê Fica do lado aqui Para rezar o Ave Maria Junto Ô Andréia E aí Como é que está a família? Oi Padre Graças a Deus Estão todos bem A gente vem aqui Participar Mas o coração Fica junto com eles Que tem a vontade De ter o paizinho Aqui do lado A mãezinha Mas é difícil Fazer eles Você mora em Húmas E eles moram na Molande É Eles moram na Molande Na fazenda Mas a gente está aqui Rezando Pedindo saúde E hoje mesmo Eu quis vir aqui Agradecer Que a Célia Teve um acidente Ela quebrou a perna Em dois lugares Teve que fazer uma cirurgia E dia 30 É o aniversário dela Amém E eu falei assim Ah, como ela não tem jeito de vir Eu vim para agradecer E pedir o Pai Eterno Mais bênçãos A gente também só não pode Tem que pedir Tem que agradecer Agradecer E que tudo corra bem Vai com Deus Nosso Senhor Amém Bênção do Pai Eterno Para sua irmã Bênção do Pai Eterno Para todos os outros E também Que Prestigiar o Senhor Que com esse programa Maravilhoso Que a gente está É telespectador Em casa Todos os dias Já viu o programa lá André? Sim Ah, coisa boa Irmã de Padre reza também Coisa boa Coisa boa E sua mãe e seu pai Estão tudo bem? Seus irmãos? Tudo bem Graças a Deus Manda um abraço Para todo o povo da Molândia Para todo o povo de Inhumas Santa Rosa Ah, tanta cidade boa Tanta cidade boa Abençoada naquela região Povo bom Povo de Deus Deixa eu falar com esse rapazão aqui agora Você está bom, Fih? Bem, senhor Você está jóia? Bem Está estudando muito? Demais Demais o que, rapaz? Comendo também Comendo também Esse menino aqui na processão Gente, ele parou a processão Uma vez Para poder comer esse petinho Eu falei, não, meu filho Depois você vai Parece o ti Coisa boa Augustão Você trouxe para quem, Fih? Goiás Goiás É isso aí É isso aí O time dele virou nova Mas ele é Goiás É nóis É nóis É bênção do Pai Eterno Gustavo, o que você está fazendo de bom lá? Você está ajudando seu pai, sua mãe? Como é que é? O pai está lá comendo, né, claro Jogando bola Jogando bola? Demais É? Estudando Quando vem o carro de boi Você vem junto ou não? Vem Vem dentro Ah, vem dentro? Eu fiquei sabendo Você é o menino Que vai dentro do carro de boi Não anda, não E vai dentro do carro Comendo a matula É, aqui em Goiás Quando tem o carro de boi Traz uma lata Só de biscoito De bolo, biscoito E vem comendo Chega no final do dia Não tem mais nada Menino Só comendo a matula Bênção do Pai Eterno Ô, Fih Tirando a brincadeira Arouto Obrigado pela sua presença Obrigado pela presença da Andréia Obrigado pela presença do Gustavo Gustavo brincando aqui Mas Seu menino de Deus Abençoado, viu? Nossa Tia Te acompanhe sempre Abençoe a família O seu José Zé Bolo Famoso lá da Molândia A Dona Luzia A toda a família Continua rezando conosco lá Amém? Amém? Coisa boa Tchau rapaz Com Deus Bênção do Pai Eterno Redes sociais Ô, Rodolfo Vamos lá então Padre, olha só Muito bem Muito bom Demais da conta Vamos lá Ó, seguinte Muita gente mandando mensagem Pra nós através das redes sociais Da TV Pai Eterno E olha Detalhe A gente quer receber sua foto Viu? Manda sua foto Posta sua foto Assistindo o programa Viu? E marca lá na hashtag Eu no Boa Noite Meu Pai E também Arroba TV Pai Eterno Viu? E olha só Padre, começando aqui Os nossos recados Os nossos abraços A Maria Lúcia Lá de São José dos Pinheiros Lá no Paraná Ela falou assim Ó, fico muito feliz Assistindo o programa Gosto muito do Padre João Bosco E também do Rodolfo A Dejanira Pereira Vieira Aqui de Trindade Ela falou assim Ó, gosto demais do programa E não perco um dia A Raimunda Farias do Amaral Lá do Amazonas Lá de Manaus Ela falou assim Peço oração Pela minha saúde E também de toda a minha família Temos também aqui A Virgília Santo Silva Lá de Cascavel No Paraná Ela é uma devota E falou que não Pede um só programa E pede um alô especial Pelo seu aniversário De 80 anos Que foi ontem Parabéns Viu, Virgília? Parabéns Deus abençoe muito Muita paz Muita saúde pra você Viu? E aí ela manda um super abraço Pro Padre E também pra mim E pra toda a equipe Da TV Pai Eterno Obrigado Viu? Obrigado pela gentileza Também o João Paulo De Jesus Silva Lá de Diamantina Em Minas Gerais É um devoto E manda um super abraço Aqui pro Padre João Bosco Também A Lastenha Alvarenga Damasceno Lá de Serra No Espírito Santo Ela falou assim Peço orações Por mais um ano Por mais um ano de vida De Nils Alvarenga Que faz 94 anos No dia de ontem E elas mandam um super abraço Pro Padre João Bosco E também pra toda a equipe Da TV Pai Eterno Quero mandar também Um super abraço Pra uma queridona Uma grande amiga Dona Francisca Lá de Campinas São Paulo Que esteve aqui No final de semana Gente boa demais Pediu um super abraço Olha Dona Francisca Deus abençoe Muito, muito, muito A senhora Viu? Temos aqui também A Valdene Cândida de Souza Aqui de Anicuns E também a Dona Terezinha São lá de Anicuns A madrinha e a prima Da Alessandra Que é a coordenadora Aqui do pessoal da FIP Que fica aqui no santuário Tá certo? Um forte abraço pra vocês Padre Temos mais aqui A Maria Bortoni Lá de São Paulo Capital Pede orações Pela sua saúde E também uma benção especial Pelo seu aniversário Muita gente fazendo aniversário Essa semana Que bacana Bom demais O Gilvã de Freitas Lá de Manaus Ele pede orações Pela sua saúde Também a Maria Alves Pereira De Uru Como é? Uruquai Uruquai Em Minas Gerais Ela falou que não perde um programa Gosta demais do Padre João Bosco Viu, Padre? Só tem um monte de fã aí Viu, Caboclo? A Maria José Ferreira da Silva De Igarassu Lá no Pernambuco Falou assim, olha Agradeço ao Pai Eterno Por ter recebido uma graça Ele me fez levantar Pois eu estava muito doente De ansiedade Do sistema nervoso Que se iniciou após a morte De minha neta Depois de um acidente E o Pai Eterno me curou Eu achava que iria morrer Por conta de tanta ansiedade Mas estou aqui Para contar o meu testemunho Amém, Maria Amém Deus abençoe Olha, para aquele que crer Nada é impossível Pode até demorar Como o Padre falou Lá no início do programa Às vezes As situações Elas vão demorando Demorando Mas Nós temos que aprender A esperar Nas demoras de Deus Que a graça vem Ela sempre vem Para aquele que crer Que aconteceu É o que aconteceu Aqui com a Maria Lá de Igarassu No Pernambuco Maria, olha Deus te abençoe Muito, muito, muito Mesmo, viu E a última aqui Padre, olha A Matilde Castro Miranda De Juiz de Fora Ela está mandando Um super abraço Para o Senhor E ela disse Que não perde o programa Benção do Pai Eterno Benção de Deus Benção de Benção divina Na vida de cada um de nós Eu estou com a cartinha Aqui na mão Vou ler Na verdade São duas cartinhas Uma aqui Veio da Laurita A Laurita Ela é de Laurita Lucas de Castro Ela é Vila Lopes Nova Resende Minas Gerais Ô Laurita Obrigado pela sua cartinha Ela manda aqui Para nós O programa Boa noite meu pai Olha a cartinha Da Laurita aí Benção de Deus Benção do céu Aí Para o padre João Bosco De Deus Aqui Coisa boa E ela diz Peço oração Pela minha família Por mim e meus filhos E tem outra cartinha Maior Que veio aqui Que eu vou ler brevemente Da Sônia Maria Fonseca Ela diz Boa noite meu pai Sua benção Padre João Bosco De Deus Toda noite eu assisto Boa noite meu pai Gosto muito E as canções Eu gosto de ouvi-las Parabéns pelo programa Eu sou devota Do Divino Pai Eterno Desde 2007 Vai fazer 16 anos Em agosto Padre João Bosco Rezo muito Por o senhor E pelo padre Robson de Oliveira E também Por todos os demais padres Vou terminar aqui Pedindo um grande abraço E dando um abraço A todos vocês Sônia Maria Fonseca Moraes Benção do Pai Eterno Para você Sônia Benção do Pai Eterno Para você Laurita Vamos para o intervalo E voltamos Voltamos Já Já Tu me fizeste Uma das tuas criaturas Com ânsia de amar Águia pequena Que nasceu Para as alturas Com ânsia de voar Eu percebi Que minhas penas Já cresceram E que é preciso Abrir as asas E tentar Tu me fizeste Uma das tuas criaturas Com ânsia de amar Águia pequena Que nasceu Para as alturas Com ânsia de voar Eu percebi Que minhas penas Já cresceram E que é preciso Abrir as asas E tentar Se eu não tentar Não saberei Não saberei Como se voa Não foi à toa Que eu nasci Para voar Pequenas águias Correm risco Quando voam Mas devem Arriscar Só que é preciso Olhar os pais Como eles voam E aperfeiçoar Haja mau tempo Haja correntes Traiçoeiras Se já tem asas Seu destino É voar Tem que sair E regressar Ao mesmo ninho E o outro dia Outra vez É começar Linda canção Águia pequena Do Padre Zezinho Agora em A Devota pediu A Maria Lá de São Paulo Está aí Maria Para você Essa canção Que você pediu Maravilhosa Maravilhosa Muito bonita mesmo Muito linda Essa canção Gosto de coração Agora vamos acompanhar Um VT Com a ação De um grupo Chamado Anjo da Guarda Promovido Pela Guarda Civil Que fazem escolas Para crianças Levando temas Importantes Para a formação Cidadã A Guarda Civil De Goiânia E hoje Esse projeto lindo Foi com as crianças Das obras Redentoristas Vamos acompanhar O Anjo da Guarda Uma concentração E ao mesmo tempo Animação Assim ficaram as crianças Que são assistidas Pelo Centro Social Redentorista Pai Eterno Em Trindade Goiás Os meninos E meninas Acompanharam Uma ação Da Guarda Civil Metropolitana De Goiânia O projeto É conhecido Como Anjos da Guarda E aqui Por meio De uma participação De todos Foram discutidos Assuntos diversos Do dia a dia O objetivo É trazer uma mensagem Educativa Para as crianças E também De uma forma lúdica Com elas Então eles Vêm todo ano Participar com a gente Trazendo Falando sobre as drogas Sobre a questão Do caminho de casa Também Que eles tem Esse cuidado Com as crianças O primeiro tema Foi sobre drogas E muitas crianças Fizeram questão De dar a opinião Sobre o que sabiam Sobre aquela palavra Eu aprendi que a gente Não deve usar Essas devidas coisas Porque são erradas Que não pode usar Porque acontecem Muitas coisas ruins Eu aprendi Que violência É uma droga E bebida alcoólica Não pode E nem cigarro Vários temas Foram discutidos De forma lúdica Com as crianças O objetivo do evento É promover A prevenção Entre os meninos E meninas Através do conhecimento E da autorreflexão Assuntos como preconceito Desobediência E violência Também foram abordados Com as crianças E explicando O que não pode ser feito O nosso programa Ele tem o objetivo De alcançar as crianças Com faixa etária Entre 5 a 12 anos de idade Através de palestras Lúdicas Nós usamos o colorido Mas nós falamos De assuntos sérios Como bullying Violência Violência sexual infantil E outros temas Pertinentes A questão da criança E infância E juventude Enfim A pré-adolescência E... Além disso A gente atua também Com um projeto Um projeto chamado Pintando o Sete Que é a realização De pinturinha de rosto Em crianças Também da mesma maneira E nessa questão De pintar o rosto A gente também vai Dialogando com a criança E tirando dela ali Informações importantes Corriqueiras Que acontecem Na vida familiar E escolar E elas nos relatam Coisas Que porventura Depois a gente Passa pra frente Coisas importantes E às vezes até Cabulosas Sobre a vida Que acontece Tanto em casa Quanto nas escolas E outro momento Que agradou a galera Foi a chegada Dos personagens Aqui o sorriso Ficou estampado No rosto das crianças Que fizeram questão De demonstrar Que estavam Curtindo a lição Um projeto muito bonito Desenvolvido pela Guarda Civil Metropolitana De Goiânia Que projeto maravilhoso Não só aqui No Centro Social Redentorista Mas em todos os lugares Onde tem crianças Parabéns Parabéns Maravilha Isso aí é educação Cuidado com as nossas Crianças Adolescentes Benção do Pai Eterno E agora a gente vai Para um momento De oração Que você tanto conhece E que todos os dias Coloca diante Deus A sua vida Coloca o seu coração As suas dificuldades A sua realidade As suas alegrias A sua paz Nas mãos Do Divino Pai Eterno Cantemos Sei que os que confiam No Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair Ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele as asas E como águia Me preparo pra voar Eu posso ir Muito além De onde estou Vou nas asas Do Senhor O Teu amor É o que me conduz Posso voar E subir Sem me cansar E ir pra frente Sem me fatigar Ou com as asas Como águia Pois confio No Senhor Meu Divino Pai Eterno Nós confiamos No Senhor Pai Nós confiamos No Senhor Nós confiamos A nossa vida Nós confiamos A nossa família Nós confiamos Em Ti Pai Eu confio A vida Desta família Que está agora Em Sua casa Em Seu lar Esta família Que está do outro lado Da TV Que está rezando E clamando O Teu Santo Nome Eu Te peço Pai A Tua bênção O Teu Santo Espírito A Tua graça Consoladora Na vida Na vida Desta família Meu Divino Pai Eterno Eu posso ir Muito além De onde estou Vou nas asas Do Senhor O Teu amor É o que me conduz Posso voar E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fatigar Ou com asas Como águia Pois confio No Senhor Que me dá forças Pra ser um vencedor Nas asas Do Senhor Eu posso ir Muito além De onde estou Vou nas asas Do Senhor O Teu amor É o que me conduz Posso voar Posso voar E subir Todas as famílias Todas as famílias Que rezam Conosco Pai Eterno Nessa semana Das dores Nessa semana Que antecede A semana santa As famílias Vão entregando A sua realidade Os casais Os pais E filhos Pai Eterno As famílias Que estão desempregadas A situação difícil Da vida Famílias Que estão lutando Contra o vício Famílias Que estão lutando Contra as drogas Contra os males Deste mundo Pai Eterno Famílias Que estão lutando Para que não haja Divórcio Não haja separação Famílias Que estão buscando O Teu perdão A Tua misericórdia Pai Famílias 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 Pai Eterno Que rezam Conosco Que pedem A Tua bênção Pai Que pedem A Tua misericórdia A Seus filhos Crianças Jovens Deste mundo Tão avassalador Pai Deste mundo Tão complicado Do nosso Nosso dia a dia Pai Em Tuas mãos Todas as famílias Pai Eterno Todas as casas Todos os lares Meu Senhor Abençoa também Pai A água Que Vossos filhos E filhas Colocam diante Da TV Para ser abençoada Todos que dela Tomarem Os foras perdidos Tem a saúde Do corpo E da alma A bênção E a salvação Abençoe-nos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Boa noite Meu Pai Eu posso ir Muito além De onde estou Vou nas asas Do Senhor O Teu amor É o que me conduz Posso voar Posso voar E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fatigar Ou com asas Como águia Pois confio no Senhor Confio no Senhor Confio no Senhor Como não O tempo infecção Obrigado.